Meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico. Hoje nós vamos falar sobre como escolher o seu profissional. Muitas pessoas às vezes perguntam pra gente Fala, doutor, como que eu escolho o meu profissional? A gente vai te ajudar, tá bom? Falando mais objetivamente, como encontrar o seu profissional, antes de mais nada, é muito importante a gente dizer que não existe uma fonte única, né? E muitas vezes é fundamental que você converse não só com um profissional, com mais de um, né? Até o que é recomendado é que normalmente a pessoa consulte com pelo menos dois ou três profissionais pra que de fato consiga fazer uma boa escolha. Bom, antes de mais nada, pra gente certificar se esse profissional ele tem uma boa qualificação, é fundamental que as pessoas saibam onde buscar essa informação e onde a gente encontra. Uma maneira mais fácil é no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então você digita lá www.cirurgiaplástica.org.br Dentro do site da Sociedade tem um setorzinho de busca lá, você clica em buscar, coloca o nome do seu profissional, né? Vai aparecer o nome do profissional e a partir daí você clicando vai aparecer se o profissional ele é um cirurgião em treinamento, se ele é um cirurgião especialista já habilitado e além disso tem algumas outras informações sobre cirurgias que esse profissional eventualmente realiza com mais frequência, né? Situações que o próprio site ele também te alimenta de informações para que você consiga, a partir daí, já ter um ponto de partida para que você consiga fazer pelo menos essa escolha inicial. Bom, esse é o mínimo, né? Partindo daí é importante que a gente busque aos poucos mais informações sobre os profissionais. As redes sociais entram um pouco nesse contexto, né? É importante a gente saber que número de seguidores, né? Popularidade nas redes sociais não é indicativo de responsabilidade profissional, né? Muitas vezes o que a gente observa é até um pouco o contrário. Como os profissionais que já estão há bastante tempo no mercado muitas vezes acabam esquecendo de fazer um pouco esse contraponto com as redes sociais, muitas vezes o número de seguidores até é um pouco mais baixo do que quem está ativamente mostrando, né? Paciente, fazendo algumas coisas que de forma ética não é recomendável, né? Então isso acaba em termos de seguidores gerando mais visibilidade para essas pessoas que não têm tanta responsabilidade com o resultado do trabalho. Então é fundamental que aos poucos, né? Você busque informações nas redes sociais, se você observar a exposição de paciente antes e depois, já acende a luz vermelha, tá? Claro que eu entendo, a gente entende como profissional que as fotos facilitam o entendimento de algumas coisas, mas distorcem muito mais do que facilitam nesse sentido, tá? Então é justamente por isso que a própria Conselho Regional de Medicina proíbe esse tipo de exposição. Então antes de mais nada, se o profissional que está utilizando dessa exposição é importante você saber que ele sabe que não é autorizado esse tipo de veiculação e isso já sugere uma falta de responsabilidade com o próprio trabalho. Além disso, tem a própria consulta médica. A consulta é fundamental para você conseguir entender aquilo que é proposto do ponto de vista de tratamento para o problema em geral e se o profissional vai se posicionar de uma forma mais próxima, né? Conseguindo explicar de uma forma mais clara aquilo que precisa ser realizado. Muitas vezes, mesmo um bom profissional, um profissional qualificado, pode acontecer de não ter aquela proximidade, né? Não gerar aquela empatia ou mesmo uma simpatia no primeiro contato. Então é justamente aí importante mais de uma consulta, né? Para que você, de fato, escolha um profissional que você se sinta próximo, né? Sinta, de fato, uma simpatia por aquele profissional porque é para ele que você vai ligar se você tiver algum problema, né? Se precisar recorrer devido a qualquer tipo de circunstância, é para esse profissional que você precisa, de fato, né? Então ter confiança no direcionamento que ele vai te passar, tá bom? Então isso é a base inicial. As pessoas, às vezes, sempre tentam caminhos mais curtos, né? As redes sociais, muitas vezes, tentam prometer caminhos curtos, no caso de consultas grátis ou algumas avaliações através de rede social. Então tudo isso são mais fatores de confusão do que de ajuda, né? Porque nunca vão substituir uma boa conversa, uma boa avaliação médica, né? E muitas vezes são usadas por profissionais com pouca responsabilidade com o próprio trabalho. Então falamos basicamente como você encontra um profissional, né? De uma forma mais rápida, né? Mas também um pouco detalhada. Se ficou alguma dúvida, manda para a gente que a gente responde. Agora é fundamental, escolha com calma seu profissional, tá bom? Um abraço.